Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Guardians of Home no segundo episódio aqui né vamos hoje vai ser uma gameplay mais dinâmica né vou jogar mais aqui mais tranquilo sem ficar explicando as coisas porque já expliquei no primeiro episódio as coisas básicas você vai explicar alguma coisa talvez algo novo que apareceu por aí né então para dar continuidade aqui temos aqui duas escolhas né eventos que incluem vários tipos de encontros diferentes como se fossem pequenas missões ali que você escolhe uma resposta e através dessa resposta você ganha recompensa tá aí aqui embaixo aqui a trap room né para eu ganhar aqui mais uma trap depois desse aqui eu vou ter o shopping eu tô com 555 de dinheiro já é um dinheiro razoável já para comprar alguma coisa talvez tem mais algum shopping depois é não que eu não teria mais nenhum shopping não é pelo menos nessa fase aqui não teria tem um shopping aqui que eu passei lá atrás eu acho que é melhor eu ir pelo evento mesmo para ver se eu compro alguma coisa interessante então vamos pelo evento aqui é você vê um grupo de sacerdotisas né que estão vestindo coroas e roubes vermelhos né capas vermelhas estão em volta do fogo com as mãos dadas a melodia a melodia sagrada está sendo cantada provavelmente recitada né estou muito próximo do fogo mas magicamente nenhuma delas sente a temperatura alta do fogo é como se as sacerdotisas tivessem alcançado a harmonia de coexistir com o fogo aí eu vou colocar aqui ou eu vou embora ou eu chego mais perto para olhar então vamos chegar mais perto para olhar a galera não vou ficar lendo não tá depois você dá uma pausa aí se você quiser mas basicamente aqui é oferecer o sacrifício eu perco uma carta e obtenho uma uma bless né um como se fosse uma graça né uma graça ou ir embora vou perder uma carta não tem qual carta certo pode ser essa aqui Spine Trap confirma certo e ganhei agora recuperar 10 por cento do HP e não adiantou nada que meu HP tava cheio então me ver aí vamos para o shopping aqui agora que era o que eu queria ir realmente né então aqui no shopping tem várias opções ó eu posso comprar relíquias na parte superior ou posso comprar cartas certo eu já vi uma carta muito interessante aqui que essa aqui ó é o fio de generator já testei essa carta já ela é uma carta que ela tem bônus com o Sep né que é o nosso personagem atual e ela dá e ela dá dano em área global tá é na tela inteira ela dá dano ela custa só 106 só eu acho que eu vou pegar essa carta aqui ela tá com 30% de desconto ainda por cima caramba vou comprar fio de generator é eu posso também melhorar cartas aqui pagando e posso remover cartas também pagando aqui né mas custa ali um dinheirinho que é um dinheirinho suado né o que a gente tem mais aqui ó temos a e não tá mostrando a descrição mais dos itens ué ué caramba eu espero que se eu clicar em retornar aqui eu não consigo voltar para o shopping mas eu vou comprar o coquetel molotov que eu acho que ele tem a ver com fogo as outras eu não vou conseguir ver a descrição não tá só tá aparecendo só tá aparecendo daqui de baixo ó ó que doideira e tá retorna deixa eu ver o que que é essa que eu comprei aqui só olhar aqui no relicário aqui ó é aplica queimadura acho que aplica no mapa inteiro queimadura aplica queimadura no mapa inteiro a cada cinco segundos acho que é isso né não dá 10 de dano a cada cinco segundos a cada cinco segundos não tá 10 de dano por segundo a cada cinco segundos então dá um total de 50 de dano mas eu não sei se é só para quem já tá queimado e eu acho que é só para vamos ver na hora da batalha nesse aqui eu não tinha visto ainda não mas pelo que eu entendi é o mapa inteiro já tem uma mini mini boss aqui ó batalha de mini boss nossa então vamos entrar aqui nessa batalha vamos ver que nós temos aqui boss troll né uma versão muito forte do do troll warrior é pertencente ao poderoso clã troll pode periodicamente recuperar a vida é ou a informação irrelevante aqui ó o ácido vai aumentar o dano de raio eu não sabia se dá o dano de ácido aí e o raio dá o combate aqui a gente tem um combo já tem um combinho já na tela vambora vamos para a briga vamos para a briga certo então vamos lá eu tenho aqui o ácido mas só que tá ao contrário né e ao contrário para obrigar eles a passar por aqui eu tenho que bloquear aqui e tenho que bloquear aqui né seria aqui na verdade na verdade aqui porque aí eu ganho um espaço de armadilha é pode ser aqui bloqueio aqui eles vão passar por aqui agora e aí eu bloqueio aqui agora e tem que bloquear aqui também gastei mó dinheiro agora só para fazer eles passar por aqui ó será que valeu a pena não sei vamos saber e aí eu tenho aqui o ácido junto com esse cara aqui que eu tenho um bônus certo então vou colocar mais uma de ácido é aqui que a gente vai começar nosso combo certo depois dessa nós vamos para uma armadilha de espinhos que ela já vai estar com a velocidade reduzida ou eu coloco e aqui tem outro ácido aqui nem tinha visto em qualquer área dela de ação é só aqui só fazer eu teria que colocar mais um mais uma aqui para eles para eles passarem por aqui pela frente dessa trap aqui ó eu acho que não vale a pena não é besteira eu já coloquei uma de ácido ali acho que é besteira vamos só colocar aqui no chão e acabou o dinheiro só acelerar pauleira e aí eu obrigo eles a passar por aqui agora tem inimigos aqui que tem defesa aumentada aí ó acelera chama próxima wave vambora olha o raio pegando os caras lá na frente ele vai espalhando né o dano então vamos colocar mais traps aqui vai dando cada vez mais dano chama próxima e aí ó ó o grandão vindo aqui ó e cadê colocar isso aqui também eu preciso liberando espasta e liberar espaço não no chá aqui ó o pil de generator chegou agora você de 1.200 e para liberar ele para começar a dar dano na área inteira na tela inteira matou matou e dá uma gastonada ali eita saca a flecha põe a trap eita ele se curou maldito peraí deixa eu pausar aqui eu não quero tomar dano colocar o fio de generator aqui ele se curou bem na hora mano e se aqui vai se curar de novo antes de dar é se curou outra vez infelizmente esse aí vai bater não vai dar tempo droga tá chama uma outra wave esse cara aqui ó ele dá dano global olha a área de ação dele é a tela toda aí beleza vamos continuar aqui agora eu vou colocar este cara aqui porque eu vou dar aqui ó vou colocar esse projecto trap aqui para ele drenar o que tem em volta e aí ele vai somando né ele depende de do que tá na parede funcionar tá vendo ele não funciona ele não gasta nada enquanto ele tá assim mas a partir do momento que eu colocar alguma trap em volta agora você vai morrer sim atirando e não consegui ainda recurso suficiente para fazer a próxima ele cara é perigoso hein ele recupera 400 de vida pô e acham a próxima e acham a próxima e acham a próxima tô maluco hein vou chamar próxima também e não vai oferecer então vou colocar esse aqui aqui para começar a combar entre os dois agora que veio minha armadilha de de óleo colocar ela aqui sufur aqui leve o ap leve o ap que vai começar a vir os boss né leve o ap e já chama o boss já leve o ap aqui e aqui mais uma vez ó eu não posso fazer mais evolução aqui para vocês liberar e eu vou aumentar esse ácido que vai ser tranquilão né que acho que não vai ter problema não deixa eu usar aqui já esse aqui ó eu acho que eu não devia ter usado assim não vamos ver o dano que o boss vai tomar caramba ele recupera a vida para cacete e a morreu e já era easy pisne é que esse não é o boss né ele é mini boss né na verdade perdi um de vida droga pegar aqui ó fire trap para eu combar com a minha com fogo então vou ter dois danos de fogo no mesmo lugar vou pegar essa aqui também é certo você não pode ignorar o fato de que essas armadilhas que tem essa lamparina aqui tá elas têm bônus com o set você não pode ignorar esse fato eu tô ignorando tá mas se você não quiser ignorar você não ignora eu estou ignorando então vamos lá eu vou descartar para o blacksmith eu não vou descartar nada ou eu vou descartar duas cartas eu vou descartar duas cartas vou descartar é essas daqui ó as flecha e aí descartei só uma já foi vamos lá relíquia é essa que eu já falei né que é da pureza que tem que ter o mesmo tipo de armadilha na tela é quando tiver usando pizza os buraco para matar inimigo ganha mais cinco por cento de redraw e essa aqui para cada redraw eu aumento o dano das das traps em quinze por cento consome um redraw então vou pegar essa aqui que é reembaralhar as cartas né e o bonfire né que é o foguinho para eu recuperar HP e tem uma outra opção aqui que eu posso melhorar as cartas depois se eu tiver relíquia correta mas vou recuperar HP beleza retorna e paulada vou para o pau falei que ia ser mais dinâmico é adiciona mais dois orcs com armadura né ganha mais 105 de recursos no meu máximo e monstros vão recuperar o HP a cada 4 segundos e eu ganho é um melhoramento aqui de alguma coisa não sei o que que é isso aqui vamos descobrir e bora qual que é o caminho que eles vão fazer tá eu sei que esse caminho aqui não é o caminho que eu vou deixar né então já vamos colocar aqui o bloqueio aqui e aí eles vão vir por aqui se eu colocar um bloqueio aqui eu quero forçar eles a passar aqui porque tem uma armadilha ali em cima de dano mágico e colocar aqui ó na verdade e aí para eles passarem aqui por trás eu colocaria mais uma aqui ó aqui na verdade pode ser né E aí eles vão passar isso beleza vamos colocar aqui a armadilha de ácido e aqui já vai diminuir a resistência dos caras vão colocar armadilha de óleo aqui que vai queimar né ácido óleo e já vai queimar na sequência eu posso colocar até mais uma de queimadura e essa aqui é a minha boa né que essa aqui eu posso dar vários upgrades nela e o que mais para eu continuar aqui eu teria que descartar algumas das caras por isso que eu quis jogar fora as flechas ó era para ter jogado fora duas flechas mas põe na parede aqui que aí vai liberando espaço para mim ó aqui ó essa aqui projectile tribe trap eu vou colocar aqui ó porque ela tira para frente ó tá vendo vai até lá na frente e aí depois eu vou colocar de recarga aqui ó na frente dela e lá acelera e aí você vai desenvolvendo suas estratégias já chama a próxima e quando chega mais ou menos acho que uns 30% da wave aqui ou é na metade acho que na metade é na metade você pode chamar a próxima e eu vou continuar só pôr no trap aqui que aí vai aqui o quando o conductor floor é essa que eu preciso para continuar meu combo tranquilo só deixar os cara sofrer aqui vou colocar ela aqui e aí tem mais um combinho ali aqui é dando mágico ó posso dar upgrade aqui em tudo já vou começar das upgrade já já tem o meu combo fechado já chama o próximo combo level up chama a próxima e não tem mais dinheiro agora é só esperar os aqui ó tem duas do wave de inimigo rápido e com armadura e tá tranquilão aqui não tem nenhum bicho que tem os bichos que quebra isso aqui tá eles quebram isso aqui é os que taca bomba se eu não me engano eles quebram essas barricadas então tem que ficar esperto e aí agora eu posso utilizar o field generator aqui que eu vou colocar ele qualquer lugar do mapa né ele ele faz o trabalho dele posso dar um upgrade não custa 6,7 nossa foi tudo dinheiro e vambora agora falei para vocês o início do jogo é tranquilão e lá os bichos rápido só que ele vai perder toda velocidade aqui né e lá aquele perto da velocidade por causa do combo aqui cadê não tem boss aqui não tem boss né se eu bloquear por exemplo aqui agora que vai acontecer eles vão bater na barricada que tá mais próximo do caminho aonde chegar aí agora sim e deixa eu ver o que que é esse negócio que eu ganhei ali esse aqui é mais uma vou pegar mais uma firetrap ela comba bem comigo aqui viu e tem o gancho que pega puxa os bichos né vou pegar firetrap também tô num combo legal aqui de fogo ah tá é a minha skill básica eu posso diminuir o cast delay dela para 40 segundos né para atacar ela vai ficar mais rápido ou posso aumentar a área de ação dela vou aumentar a área de ação dela que ela já é forte já e confirma e vambora então agora eu tenho mais um evento aqui aqui embaixo eu tenho blacksmith para melhorar vou no blacksmith vamos melhorar aqui ó fio de generator e confirma então no global sempre é bom né santuário para melhorar ainda mais a minha skill de flecha vai para 3.5 agora cada vez maior e vamos para a batalha um orc gigante a cada wave mais 95 monstros vão se regenerar 5 de hp por segundo imagina os desafios que vão vir mais para frente nesse jogo o monstro recuperando 100 de hp por segundo essas vai vir essas loucuras provavelmente eu adoro jogo assim adoro me divirto muito é aqui nós temos o portal que vai trazer por aqui tem aqui uma magia aqui que é uma uma firetrap que se eu bloquear aqui eles já passam por essa firetrap aqui ó só que tem caminho aqui por trás também hum eu teria que bloquear aqui ó para obrigar eles a passar por aqui mas tem vezes que às vezes não vale a pena tá sem atrás dos meses de fortuna às vezes é só armadilha mas eu vou fazer vou colocar aqui e colocar aqui ó vamos ver o caminho que eles vão fazer beleza eles vão evitar aqui aqui vão vir por aqui para cá beleza perfeito então vamos para cá e aqui eu vou colocar armadilha de fogo e aqui eu vou colocar armadilha de fogo também ó o arregaço que tá aqui nesse meio e deixa eu dar o level up aqui aí essa de ácido eu posso pôr na frente aqui ó tacando o ácido para lá em qualquer distância que tá com a sua taca aqui achei que era mais longe gastei dinheiro à toa achei que ela tacava mais longe essa conductual floor eu posso pôr aqui mas não agora deixa chegar primeiro a minha outra armadilha ainda tem 990 então vou pôr essa flecha aqui ó atirando para baixo e libera solta o preso a velocidade aqui não tem parece a tem bicho que tem voador aqui agora que eu vi ó tá eu vou poder me preparar até lá deixa matar aqui todo mundo eu acho que eles não passam aqui não deixa eu dar o upgrade aqui posso vacilar não que pode dar ruim tá os grandão morre aqui beleza acelera mais essa wave para ganhar mais dinheiro que na próxima vem voadora deixa eu ver o que que vem que vem aqui no balãozinho só ele só ele no balãozinho e nessa aqui dois no balãozinho dois no balãozinho dois e três no balãozinho ó dei mais de 400 de dano no único no único hit caramba tô batendo pesado hein ó aqui ó essa setinha aqui ó ela mostra o caminho que os voadores vão fazer e aí os voadores eles não tomam um dano é de coisas que estão no chão a não ser que você tem uma relíquia que faça relíquia acertar esses voadores e eu não tenho essa relíquia aqui é o seguinte agora eu vou ter que colocar esse cara aqui e atirando para cá putz veio projeto trap eu consigo vender isso aqui por quanto 480 aqui e aí eu vou colocar essa aqui e aqui ó porque ela pega o voador de frente ó lá vai pegar o voador de frente e a armadilha de óleo eu ponho aqui ó beleza acelera vamos ver aqui se vai dar bom ó oxe não acertei nenhum tá lá peguei de frente ele aqui e os outros lá vão sofrer agora no óleo e no fogo dá os upgrades aqui 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 beleza deu bom hein tá vendo quando estoura o balão eles vão para o chão mas tem bichos que são alado mesmo tá tem bichos que realmente voam então só o fato de bater neles não faz eles pararem de voar esses aqui para no caso vamos ver se tem mais ó balão balão cinco de balão aqui cinco de balão também e aqui cinco de balão acho que não tem nenhum que é alado aqui padrão e agora de ácido aqui para combar né o ácido e o óleo e acelera vou voltar a acelerar normal aqui vamos ver o balãozinho tranquilo só a armadilhazinha aqui tá dando conta que eles são fracos e só regaço fazendo lá aqui eu posso até ignorar dá para melhorar esse ácido tá pô a minha armadilha aqui fio de generator aqui e agora eu posso melhorar ela duas vezes 510 para melhorar ela duas wave tá tranquilo só chamar as duas é que voa com balãozinho então quando eles tomam dano eles perde o balão quer dizer quando o balão toma o dano total né posso melhorar isso aqui posso agora eu dou mais dando ainda em área dando mágico tranquilo dominado perfeito chama aí chama chama recompensa três armadilhas eu acho que não vou pegar nenhuma dessas elas podem atrapalhar aí meus combos então cancela e agora vamos melhorar uma armadilha vou melhorar de novo o fio de generator confirmar o ó é a santuário para melhorar minhas skills e aí depois eu vou por foguinho para melhorar a chevita mas minha vida tá cheia ou eu vou para Blacksmith para melhorar uma armadilha e depois conseguir uma armadilha nova eu acho que eu melhoro por baixo Então aqui, melhorar uma trap Qual que eu melhoraria? Eu já melhorei o máximo Vou melhorar... Não, essa aqui não Melhorar essa aqui, ó A dos projéteis Confirma Que ela comba com aqui e põe fogo nos caras, né? E aqui... Putz, mano, não vou pegar nada Nem o da paralisia Eu vou pegar Agora é o boss, hein? Agora é o Demon King Venha Vamos ver se é embaçadão Lord Duma Lord of Silence Se destaca em Comandar unidades de HP alto E tem um HP altíssimo também Todos os inimigos Invocados por ele Ganha 20% a mais de HP Ó, aqui, ó, a dica Inimigos voadores vão ignorar bloqueios na estrada E Chasmus O que é Chasmus mesmo? Acho que é isso aqui, ó, que tá no chão aqui Acho que é tipo essa barricada aqui, ó Certo, vamos pra luta Ah, que interessante Já introduziu a mecânica de mais portais, ó Temos esse portal aqui Certo? E em algum momento Esse portal aqui vai ativar Vamos ver aonde que ele vai ativar Ó, até o Wave 3 É o portal A Da Wave 3 em diante, ó É o portal A e B Ó lá, é o portal A e B E provavelmente depois vai ter portal C, D Alguma coisa Nesse sentido Bom, vamos lá Então isso quer dizer que os bichos vão sair por aqui Tá vendo que tá bloqueado aqui Mas eles tão passando por aqui Quer dizer que eles vão parar pra bater nisso aqui, ó Isso que significa Os voadores O que que vai acontecer? Eles vão ignorar Tudo Se eles saírem daqui Eles vão vir por aqui Vão vir aqui E esse aqui também Sai daqui Vai vir por aqui E entrar aqui Então o ideal Sai voador no portal A Aqui não Aqui não Onde tem voadores Ah, não tem voador Não tem voador nesse mapa Tem rápido, ó A botinha aqui O que que é rápido? Aí tem um mini boss na 11 E tem um boss na 12 Inimigos de magia, né? E inimigos Tá, então beleza Então isso quer dizer que eles vão seguir sim Só um caminho Então se eu bloquear É... Vamos lá Vamos começar os bloqueios Se eu forçar que todos passem por aqui por baixo Ó Pra eu fazer isso Eu teria que bloquear Aqui, né? Bloquear aqui Aí beleza Eles vão vir por aqui Só que Se eu não tirar isso aqui daqui Eles vão bater Pra tentar chegar aqui Então eu tenho que tirar esse cara daqui, ó Certo? Que aí agora sim Eles seguem só esse caminho Aí pra fazer eles subirem Puts, pior que eu vou ter que colocar duas barricadas aqui, né? Pra fazer eles dar a volta lá por cima Vai, começou Agora vai, Marcia Aqui e aqui Eu acho que se eu bloqueasse Não, não teria como bloquear só um com um Tinha que ser dois mesmo Ó, esse caminho que eu queria Ah, ele tá vindo por aqui mesmo, ó Putz, devia ter colocado um pra cima, então Porque eles poderiam passar por esse caminho aqui, ó Eu queria forçar Ah, agora já foi Vou ter que botar mais um aqui E gastar mais recursos Aí, ó Isso que eu quero Porque eu quero bloquear aqui ainda Acabou meu dinheiro Não pus nada ainda na tela Eu tenho essas armadilhas aqui, né? Por isso que eu tô tranquilo Eles vão passar por aqui, tá? E esses aqui vão passar por aqui, ó Quando liberar Certo Tá feito aqui a A maracutaia Vamos colocar aqui Essa armadilha aqui De disparo rápido Virada pra lá Pra dar de frente Com todos os bichos Certo? E aqui Armadilhas agora Pra queimar Então essa aqui Vem aqui E aí depois eu dou continuidade Preciso de dinheiro agora Acelera Gastei dinheiro pra caramba Com barricada Só pra fazer os caras Passar por onde eu queria Acelera Tá? Antes de liberar A Wave 4 O jogo vai mostrar pra mim Pra onde é que esses caras aqui Vão passar Acelera Eu não vou gastar com Fire Trap, não Ou vou? Boa pergunta, né? Eles não estão aguentando Nem chegar até lá Tá tranquilo Dá um tiro logo aqui Pra acelerar o processo Aí, ó Isso aqui tá bom Isso aqui tá rapidão Ih, esse cara do tamborzinho aí Morre Opa Que susto Ó, aí agora ele tá mostrando pra mim Que quem sair desse portal aqui Vai vir por aqui, ó Que é o caminho que eu Exatamente que eu quero Então eu vou colocar mais uma Fire Trap aqui Que eu tô no combo do fogo Brabo, né? Óleo Aqui, ó Certo? E vamos acelerar Eu coloco aqui um ácido aqui atrás, ó Dá pra colocar o ácido aqui Na verdade, junto com o fogo, ó Ah, é verdade A armadilha de parede É bom que você pode combar tudo no mesmo lugar Então eu vou colocar pra cá o ácido, ó Nossa, show de bola E aí o Field Generator já ficou disponível Vamos acelerar Onde você vai, bicho? Sai daí Aí, vamos acelerar Vamos embora Dá pra ir até o Wave Set aqui de uma vez Tranquilo? Tranquilo Nossa, isso aqui tá dando muito dano isso aqui Eu não vou gastar ali, não Deixa eu me virar Ó o do tamborzinho vindo de novo Já posso pôr o Field Generator Põe ele Com o lugar onde não vai Aqui, pode ser Dá o upgrade nele já Level up Level up E level up Agora ele tá dando 21.9 de dano E tem bicho vindo ainda Ah, é o Xamã Morre Caramba, ele invoca vários bichos mesmo Aí, beleza Temos dois Redraw Então, esse cara que eu vou pôr aqui Pra combar com esse outro Pra pegar todo o overheat dele Caso seja necessário Aí eu tenho mais uma de ácido Pra pôr aqui Pra combar ainda mais E eu posso dar um Redraw Pra tirar essas cartas ruins Aqui da minha mão Eu acho que eu só tenho elas Na verdade, né Ah, não Tem mais uma de óleo Que aí eu posso pôr Antes dessa aqui Porque essa aqui também é de fogo Show Acelera Aí, ó Tranquilo, pô É fácil, né? Facinho Acelera É, meu dano tá todo concentrado Aqui embaixo Mas os bichos mal conseguem Passar aqui de cima Ele tá combando junto Com meu Field Generator Aqui, ó Né? Porque aí ele tá pegando Os bichos já no osso Já a vida Ah, esse aqui é um Miniboss? Não era Miniboss, não Ou era? Ele não passa daqui, não Tá? Tô tranquilo E aí, aqui a gente Mete fogo nos bichos tudo Fire Trap aqui Pra combar com esse outro Aqui Fire Trap aqui Pra combar com esse aqui mesmo É, mais uma de ácido aqui Pra combar de novo Daqui ele não passa Ele vai tomar um curo aqui Aqui, ó Não é que ele entrar Morreu Explodiu Um dano em tempo E sobrou 491 Mas, mano Eu acho que aqui Não tem chance pros bichos, não Pode acelerar Não preciso nem gastar nada Tá muito forte aqui Meu setup aqui Só acelerar E deixar os bichos Desaparecer da tela Olha aqui Só aqui Eles já chegam Já quase mortos, ó Por causa do tempo Que eles têm que ficar Andando na tela Quanto mais tempo Eles ficam na tela Mais dano O meu Field Generator Dá Ele já matou 320, ó Cada vez que ele estoura Ele mata um Aquirela, ó Aí, ó Nenhum dos tamborzinhos Estão chegando aqui Mas, ó O inimigo vindo, ó O boss Eita Deixa eu diminuir a velocidade Aqui, peraí Olha como o bichão vem Venha Silence Por que ele tá falando silence? Tem silence no jogo? Que eu saiba Eu tenho silence Então, aí eu posso usar Agora aqui a pedra, ó Olha lá, ó Pra dar 1200 de dano, ó Em todo mundo E morreu Easy peasy Show de bola Passamos aí A primeira sequência do jogo Amar aqui as recompensas Mas, putz Pegar mais uma dessa aqui Não vale a pena A balista Ela é uma flecha mais forte, né Uma flecha mais poderosa É... Isso aqui não vale a pena Porque eu já tenho um, né Se fosse pra combar mesmo Eu pegaria mais um desse aqui Porque quanto mais machine gun Ah, não Essa machine gun Ela é diferente Não, não Essa aqui é muito boa É diferente Por que você queira aquela lá Essa aqui não gera aquecimento, tá Ela só ataca rápido mesmo Então, vou pegar essa aqui E posso escolher uma relíquia agora Porque eu terminei o cenário, né Tem a... A... Engrenagem, né Engrenagem suave É... Aumenta a quantidade de material inicial Em 2400 E diminui O delay de ataque das traps Em 10% Muito forte, hein Muito forte Tem a pá Que consegue tirar relíquias Do fogo, né Do descanso Lá no mapa Então eu tenho a opção De tentar achar uma relíquia E... Elvenwell O que que é isso aqui? Poço... Elfico? É isso, né Poço Elfico? É... Aumenta os materiais iniciais E aumenta o máximo de HP em 15 Não, eu quero isso aqui, ó Pra aumentar os materiais iniciais Em 2400 E diminuir O delay das traps Em 10% Confirma E aí, tô montando meu deck, hein Já tô no próximo ato Já, ó 2-0, ó Eu tenho 785 de ouro Onde é o primeiro shopping? É aqui, ó Tem o shopping Depois das duas batalhas Pro shopping Hum Tá, vamos mais uma batalha Antes de terminar o vídeo Mais uma minha aqui Só pra... É... 6 jacal Esse aqui eu não conheço Jacal Rider 6 Ele já é rápido O jacal normal, né Deve ter alguém montado Em cima dele E... Os monstros... Dão o dobro de dano no core E eu posso melhorar a minha skill Tá Bora Certo, vamos lá É... Eu não pretendo... Gastar dinheiro aqui, não Porque... Se eu fechar aqui É, tudo bem Eu tenho esse corredorzão aqui Eu posso abusar desse corredor aqui, né Tem bicho que voa? Deixa eu ver Tem dois que voam no final Qual que é? É o do balão E é o do balão Ele sempre vai tentar pegar o menor caminho Então eles vão vir por aqui, ó Então eu vou fazer aqui mesmo a trap Vamos trapear por aqui Então aqui eu já posso colocar o projectile trap aqui De frente com eles Né, que ele já pega até lá Dá pra pôr... Hum Não sei Dá pra pôr o ácido já aqui na saída Olha lá O ácido já pega aqui direto E aí aqui vai ser o seguinte Vamos começar o fogo aqui Aqui eu vou colocar o... Provavelmente o... O óleo aqui Então eu vou pôr o fogo aqui, ó Nesse ponto E agora eu coloco qualquer trap aqui no caminho Só pra ir liberando Aqui, ó Field generator já logo de cara Põe aqui Já dá os upgrades nele Três upgrades Show Ó, a armadilha de aquecimento Que eu vou pôr aqui Dessa forma O conduction floor que eu vou pôr aqui Né, pra combar com a metralhadora O ácido que eu vou pôr... Aqui? Aqui é melhor, né? Vou pôr aqui o ácido E acabou o dinheiro Acelera Olha lá Quem é o rider aí, ó É isso mesmo É o javali com o cara montado em cima Vamos acelerar aqui Aqui tá tranquilo Só deixar aqui A gente consegue ver toda a tela Muito perto Aí Tranquilo, hein, mano? Eu acho que... Eita, que isso? Aí me pegou de surpresa, hein? Que que é esse cara aqui? Da onde vêm esses bichos? Opa, vamos improvisar aqui Pera aí Aqui eu consigo matar todos Olha o tamanho da área aqui Que eu pego agora Ai, não morreu todo mundo Colocar aqui uma trap Aqui Machine gun Putz, não Era o contrário Colocar uma machine gun aqui, ó Pera aí Deixa eu vender essa aqui Que eu fiz cagada Machine gun aqui, ó Pra cima Será que eles morrem com o dano do... Aí, boa Ó, superaqueceu aqui, ó Aí, vamos acelerar de volta Que susto, hein? Por essa eu não esperava Muito forte Aqui eles já saem com a defesa diminuída O ácido cuspindo ali Depois passa aqui Diminui a defesa de novo Acho que aqui eu não preciso mais diminuir a velocidade, não Wave 4 Wave 5 Nem os bichos mais rápidos conseguem Ah, o óleo tem que ir aqui, né? E aí mais uma aqui de fogo Muito forte Só dar upgrades agora Upgrade 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 Muito dinheiro Show de bola Os voadores não dão nem chance pra eles, coitado, né? Chama a última wave já Essa aqui tá só de backup, né? A machine gun aqui, ó Olha que malandro Que malandro Ele conseguiu passar aqui Acho que eu consigo matar ele com isso aqui, ó Aí Que malaco, bicho Ele passou por aqui pelo poço Acabou Caramba Tudo isso pra não tomar dano, né? Pegar as recompensas Motor a vapor Motor a vapor Ele diminui o delay Das traps em volta dele No alcance dele, né? Em 17% O alcance dele é esse aqui, ó É 2 de alcance, né? O dele e mais 1 Pra todos os lados Eu acho que no nível mais alto Ele aumenta o alcance Talvez Vamos ver aqui, ó Evolve A Não, não aumenta o alcance Evolve B Também não aumenta o alcance Tá Essa aqui, ó Hacks Trap Ela Transforma os inimigos Que passam por cima dela Em sapos Vou pegar Tá, vou pegar essa aqui Essa aqui é muito situacional, né? Tem que ter uma situação Muito específica Pra poder usar ela Eu queria encontrar A carta de armadilha Que me dá mais recursos Quando os bichos morrem na área Mas ainda não encontrei E aumentar a área de alcance Da minha flecha aqui Pra 4.25 células Tá cada vez maior esse troço Show de bola E é isso Passamos pro estágio 2 Né? Ainda tem tudo isso aqui Pra percorrer Mas o que eu vou fazer aqui Pra gente dar continuidade Aqui pro próximo episódio Pra gente ter um Um gancho aí pro próximo episódio Eu vou desistir Sou render Sim Pra gente ganhar os bônus aqui De toda a nossa run inicial Ó, aí eu Tá aqui Mostra todas as estatísticas Do que eu fiz Né? O bônus de dificuldade E aí eu ganho aqui 1.375 diamantes E 1.310 de experiência A experiência é pro personagem E os diamantes É pra pagar as skills Então continua Aí ele vai aumentar de nível Foi pro nível 5 O Seth Certo? Me liberou tudo isso aqui De skills Que eu posso comprar agora Com diamantes Olha lá Tudo isso aqui Eu coloquei play again Mas não era play again não Era pra ter voltado Pera aí É... Removei uma trap E pode ser essa aqui Confirma Pronto Pera aí que eu vou Surrender de novo Aí não ganha nada Dessa vez Porque eu desisti Logo no comecinho Voltar pro menu inicial E agora sim Aqui Eu posso vir até os personagens E Liberar A Nicole Pagando milão de diamante Pimba Nicole liberada E aí agora Eu posso pagar Pelas skills dela Só que como ela tá level 1 Não tem muita coisa Que eu posso liberar Pra ela aqui Mas já tem aqui Começar com A relíquia de mano Do anel de mano Eu nem sei o que faz Não dá pra ver Não mostra aqui Que dá pra ver E aí eu posso Desbloquear aqui Várias coisas Já pra ela no início A trap condutiva Ela é mais mágica O negócio dela é mais magia E aí a gente vê isso aqui No próximo episódio Deixa eu liberar Essa relíquia então Pra já começar A relíquia sempre é bom Relíquia sempre é bom Esse aqui é pra liberar Tipos Esse aqui Vamos liberar Essas duas armadilhas A condutiva E a Flutuante Certo? E aí no próximo episódio A gente joga com a Nicole A gente vê lá Valeu Falou E aí E aí E aí